Ficou, Gustavo Silva, cruzou de novo, o Ningué, gol contra! Gol! Do Corinthians! Rodinei contra! E só foi elogiar o Rodinei, hein? A bola viajou na... Exatamente. Jogadores que não vêm sendo aproveitados ganham moral. E olha o chute para o gol! Gol! Do Santos! Lucas Barbosa, a bola ficou pipocando dentro da área. E o Lucas Barbosa, o Moraes Júnior ainda bateu, o goleirão espalmou, voltou! Gol! Do Juventude! Paulo Henrique! Honra, camisa 96! O chute do Moraes Júnior! O goleirão Rafael William rebateu na sobra! Autoriza a cobrança! Vai o Ricardo Bueno, bateu! Gol! Gol! Do Juventude! Ricardo Bueno! Honra, camisa número 9! Cruzamento para a área, pular o Gabalho de cabeça! Gol! Do Curitiba! O artilheiro entra em cena! De novo ele! Leu! A bola do Igor Pachão fez o giro, bateu! Gol! Gol! Do Curitiba! Adrian Martínez! Honra, camisa número 52! Recebeu do Igor Pachão dentro da área!